Música Governo, sei lá, apoio, vítima, fomento 2, nebe afeta, russi, inundação e rassi, manakotuk. Há foi em reunião ao primeiro-ministro, Tauru Matanduak, e a residência Farol Dili, segundo anei, Secretário de Estado e Proteção Civil Joaquim Guzmão dos Reis Martins Ateten, Governo, sei lá, apoio, comandade Sira, nebe saí, vítima, inundação, Liliu, comandade fomento 2, nebe afeta, russi, inundação e a semana koto. Tamba comandade Hirakne, ele é afeta, russi, bar desastre natural, nebe mo saí, vítima, inundação, e a loronghat, ful, abril, tinankoto. Além de ne, retang, onamos, apoio, russi, governo, no governo, orienta, onam, atumuda, fatem, bar seguro, mas, bem, comandade Sira, mantém, ele é afeta, russi, nem. Política, se person reste inside the Constitution Irik dalevina completou, Basirem nebe ma, atingankoto, retau, enhoana, apoio, e a fatem nebeまた venham, e agora, continuou a filha falli, mais na fatem resistentes, nebe-se vitima na fatem, e deixa decidir per at labeleTER, at excusaia, kata, labele, aring, aprecioso, temp즈6, CORITUNO, A gente vai fazer uma decisão, a gente vai fazer uma apoiada, mas a gente vai ter consciência de que a gente vai fazer um risco de desastres. Se a gente vai fazer um risco de desastres, a gente vai decidir fazer um risco de desastres. Também, a gente vai fazer um risco de desastres. A gente vai fazer um risco de desastres, a gente vai fazer um risco de desastres. É bom. Obrigado.